Às vezes não dá pra saber se é fã ou hater, né? Esse aqui é do Pedro. Quais as propostas de Boulos pra moradia? Qual PL como deputado ele já fez ou encaminhou referente a esse tema? Pode ser uma pergunta sincera, honesta. Na rede social a gente nunca sabe muito bem. Ou pode ser alguém falando O que é Boulos tá fazendo? Não tá fazendo nada. Mas de todo jeito é uma oportunidade pra eu falar do nosso trabalho como deputado federal na área da moradia. Eu tive a honra de ser vice-presidente da comissão mista do programa Minha Casa Minha Vida, que retomou Minha Casa Minha Vida. O Bolsonaro tinha acabado com o programa. O Lula mandou a medida provisória. E quando vai uma medida provisória pro Congresso ela é analisada conjuntamente pela Câmara e pelo Senado. E aí indico os membros da comissão mista. Eu fui vice-presidente dessa comissão. E apresentei várias emendas que foram aprovadas e viraram lei no novo Minha Casa Minha Vida. Vou falar aqui três delas pro Pedro e pra quem mais interessar sobre a atuação do nosso mandato na luta por moradia digna. Primeiro, nós apresentamos uma emenda que estimula que os conjuntos do Minha Casa Minha Vida sejam construídos mais perto das regiões centrais. Onde tem infraestrutura, onde tem serviço. Porque muitas vezes a gente viu o conjunto habitacional ser construído no fundão das periferias onde não tem nada. Três horas do serviço. Não tinha nem, sabe, posto de saúde, nada. Então, essa foi uma emenda que estimula. Cria o subsídio e localização. Foi aprovada. Tá na lei do novo Minha Casa Minha Vida. Segundo, Minha Casa Minha Vida também poder fazer requalificação de imóvel que tava abandonado. Sabe aqueles prédios velhos que tão no centro, tudo pichado, zoado, há 30 anos parado, dever imposto? Ele também poder entrar, porque antes não podia, no Minha Casa Minha Vida. O recurso, em vez de construção, vai pra reforma pra poder fazer moradia popular lá. E um terceiro foi garantia entre os critérios de prioridade do programa Mulheres Vítimas de Violência. O que é o critério de prioridade? É quem o programa tem que atender primeiro. População de rua, pessoas com deficiência. Tem um percentual. E a gente colocou Mulheres Vítimas de Violência, que esse é um tema fundamental. Muitas vezes o ciclo da violência se reproduz e a mulher não consegue se livrar do agressor porque não tem pra onde ir com os filhos, que a casa tá no nome do marido. Então, atender essas mulheres como prioridade do Minha Casa Minha Vida. Essas foram três de mais de dez emendas que a gente conseguiu aprovar no novo Minha Casa Minha Vida e é parte do que o nosso mandato tá fazendo pela moradia. Valeu, Pedro!